Paulo Rocha E o nosso candidato ao Senado, Beto Faro Junto de todos os nossos artistas da cultura amazônica que estão aqui presentes É TACACÁ É TACACÁ É TACACÁ É TACACÁ Agora é lua Lula, você está intimado a tremer, viu presidente? Chegou em Belém do Pará, tem que tremer, tem que balançar o ombrinho assim É o presidente do povo, galera Bom dia, Belém Bom dia, Brasil Estamos aqui no coração da Amazônia, no Teatro da Paz Nesse Templo da Cultura Brasileira para fazer o ato de cultura com o Lula no Pará Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes Gente Esse ato completa um circuito de atividades com a cultura realizadas pelo presidente Lula Desde a sua pré-campanha O presidente passou por todas as regiões brasileiras discutindo a importância da cultura E hoje, brilha uma estrela no céu do norte Bem-vindo Por isso, nessa visita a Belém, o presidente Lula fez questão de encontrar a comunidade cultural do Pará Para uma conversa com o setor Vamos dar as boas-vindas, Keyla Bem-vindo Presidente Lula Presidente Lula A cultura do Pará te abraça A Amazônia te recebe de pé Seja muito bem-vindo Como vocês sabem Infelizmente A cultura nunca foi tão maltratada quanto nos últimos anos Agora Com a volta de Lula Nosso peito se enche de esperança O valor da arte e da cultura Vai voltar a ser reconhecido por um presidente Que tem a cara e o jeito do povo brasileiro Quando foi presidente, Lula fez muito pela cultura E agora temos certeza que ele está preparado para fazer ainda mais Para falar sobre o legado de Lula na cultura Convidamos Márcio Tavares Secretário Nacional de Cultura do PT E da Coordenação de Cultura da campanha Lula Alckmin para uma fala Márcio, seja muito bem-vindo Obrigado 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 Nós, mas especialmente Os artistas e apps E a comunidade cultural Aqui de, Belém do Pará e do Norte do Brasil Pessoal O presidente, desde o começo Dessa pré-campanha Ele passou por todas as regiões brasileiras discutindo a importância da cultura, o quanto a cultura é relevante para fortalecer a democracia e o quanto é relevante para construir um novo ciclo de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Mas faltava um lugar para a gente fazer uma reunião. Era o norte do Brasil e não tinha um lugar melhor do que esse templo da cultura, que é o Teatro da Paz, nesse Pará, que é referência da diversidade cultural brasileira. Nós aqui representamos um projeto liderado pelo presidente Lula, um projeto que já foi experimentado no Brasil. O presidente Lula foi o presidente que fez com que o Ministério da Cultura assumisse um protagonismo na construção de políticas públicas como em nenhum outro momento da nossa história. O presidente fez com que as políticas culturais atingissem cada canto do nosso território. O programa Cultura Viva e os pontos de cultura fizeram com que a visão de que a gente precisa levar a cultura para os lugares, que era a visão predominante de política cultural até Lula chegar à presidência, fosse superada e se reconhecesse que os territórios, todos os territórios brasileiros são territórios de criatividade, são territórios com potencial cultural e que precisam somente de políticas públicas para que o imenso talento do povo brasileiro possa se manifestar. Foi por isso que, em cada lugar do Brasil em que os pontos de cultura apareceram, a gente viu uma nova geração de artistas, fazedores de cultura e produtores culturais nascerem também. O presidente foi... Esse é um espaço que é um patrimônio histórico e cultural do Brasil. E o presidente Lula foi o presidente que fez com que o IPHAN, uma instituição mais longeva da cultura brasileira, ganhasse novo ímpeto e também ganhasse uma nova característica. Além de proteger os patrimônios tombados, o IPHAN passou a proteger também o patrimônio imaterial, aquilo que é o exemplo da nossa cultura, o samba, a luta para que o carimbó seja tornado patrimônio. Tudo isso se abriu nas trincheiras daquele governo de transformação liderado por Lula. O presidente Lula foi o presidente que criou o Instituto Brasileiro de Museus para dizer que nós precisamos ter uma política de cultura consistente com relação aos acervos, tanto de arte quanto históricos do Brasil. Esse é um patrimônio de todos nós e fala sobre a nossa identidade. O presidente Lula foi o presidente que fez com que o audiovisual brasileiro tivesse uma política transformadora e que nós tivéssemos o financiamento através do Fundo Setorial do Audiovisual e a produção de audiovisual saísse só do eixo Rio e São Paulo e começasse, através das cotas, a ser executada no Brasil inteiro. E hoje nós temos uma nova geração de cineastas no Brasil. E essa geração de cineastas produz arte, produz cultura, mas gera emprego, renda. E chegou um momento, antes do desmonte, protagonizado pelos últimos anos, principalmente por esse inominável, de que o audiovisual brasileiro empregava mais do que a indústria automobilística. Então, a criatividade do povo brasileiro é um motor de saída da crise e de retomada do desenvolvimento fundamental. Então, nesse momento em que nós nos reúnhamos aqui para dizer que a cultura vai voltar a ser prioridade, que o desmonte que aconteceu nos últimos anos, protagonizado por esse governo que tratou cada um de nós que estamos aqui como inimigos, a partir de agora, a gente vai ser tratado não como aliado, mas como parte de um projeto de mudança, de transformação democrática do Brasil, que a cultura vai ter na cultura um eixo fundamental. E a gente tem uma tarefa já no começo desse processo, que é garantir a execução da Lei Paulo Gustavo, que está sendo atacada agora por esse ser que nos governa, que tenta impedir uma conquista do movimento cultural, que foi nós aprovamos a lei, derrubamos o veto e agora, através de uma MP ilegal, ele tenta impedir a execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Pois bem, os recursos que nós conquistamos, através da autoria do Paulo Rocha, que é um projeto desse campo político aqui, vão ser garantidos por Lula, tenham certeza, e a nossa luta esse ano para derrubar essa MP está mais de pé do que nunca. Nós vamos garantir a Lei Aldir Blanc 2, a volta do Ministério da Cultura, e nós vamos construir os comitês de cultura com todos vocês. O presidente que deixou o maior legado de políticas culturais do Brasil é o único que pode fazer com que a cultura tenha um lugar na história brasileira, na retomada da democracia, do desenvolvimento e do protagonismo internacional e nacional junto do nosso povo, que nós precisamos e merecemos. Então, daqui até o dia 2 de outubro, a cultura brasileira precisa se afirmar também como um movimento que conquiste os votos até a vitória no primeiro turno de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada, Márcio. Lula! Olê, 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 olá Ela ia dar uma fala agora Infelizmente não pôde estar aqui Ficou ansiosa Fez os exames Está bem, passa bem Nossa rainha do chamegado Manda um cheiro bem gostoso Para o nosso governador Helder Barbalho, para o nosso prefeito Todos os artistas presentes aqui Mandou um abraço bem chamegado Para o presidente Lula Muito obrigada, dona Onete Por toda a sua construção, resistência e existência Pela cultura do Carimbó No estado do Pará Como mulher preta e periférica Mas como a gente precisa garantir As falas dos nossos mestres Que tanto nos alimentam Da nossa cultura popular Eu tenho a honra de chamar Ele que vem direto da ilha do Marajó Mestre Damasceno Primeiramente bom dia a todos Bom dia a governador Aos deputados Vereadores Parlamentares em geral Futuro presidente Lula Se Deus quiser daqui amanhã Eu venho aqui Para pedir ao senhor presidente Que vai Se Deus quiser assumir aquela cabida De presidente da república Que retire Aqueles projetos Da cultura popular Que há muitos anos vivem retido E que E dizer assim A gente sabe sim Que existem os editais Que eu até já ganhei editais Mas Para formar a natureza A cultura viva Mas você corre Concorre editais Para 60, 70 mestres E os outros Desse Brasil Ficou aonde? Nós muitas vezes Estamos perdendo Muitos mestres Por falta de uma boa saúde Por falta De uma boa alimentação Presidente Se o senhor chegar lá Que eu sei que o senhor vai chegar Crie um projeto de lei Para municípios Estados e Brasil Darem a cada mestre Um salário mínimo Digno De 3 a 4 salários Para que nós Podemos manter Essa cultura viva Entendeu? Porque somos nós Que servimos De matéria Dentro das escolas Das universidades federais Eu sou muito procurado Mas Não sou valorizado Pelos poderes públicos Então Peço o senhor presidente Faça isso Em prol dessa cultura popular Que o nosso Brasil Não pode viver sem cultura São os homens sábios De dentro das comunidades Que na bola começou De dentro da comunidade indígena Que conhece muito bem Esse Brasil São eles que conhecem As florestas São eles que conhecem O nosso peixe São eles que conhecem O nosso animal E é eles que trazem Para o Brasil isso O meu muito obrigado Que eu tinha que falar isso Muitas e muitas palmas Para o mestre Damaçã O presidente Lula Mestre Um abraço do presidente Lula Mais um mestre Uma representatividade Da nossa cultura Popular Folclórica O quanto Representando Inúmeros e inúmeros Mestres Que fomentam Essa cultura Dentro dos interiores Do nosso estado E do nosso gigante Brasil Quanta emoção Hein gente Tô vendo aqui Os olhos de todo mundo É sobre isso A gente sabe Porque o presidente Viva falando Nos seus discursos Que ele adora o carimbó Quem não gosta Por isso nós preparamos Uma surpresa Que vem direto De Coraci Que vem do espaço cultural Coisas de negro Com vocês A companhia Amazônica De danças Uma salva de palmas Por favor Um grande salve Para o mestre Nego Ray Do espaço cultural Coisas de negro Que tá aqui também Viva o carimbó Foi Que tá aqui também Viva o carimbó Que tá aqui também Amém. 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 Salve, salve o Carimbó, patrimônio cultural brasileiro! É Amazônia, é Norte, é Belém do Pará. A gente do Coisa de Negro, lá de Coraci, quer agradecer e falar um relato com o presidente, porque a Roda de Carimbó começou justamente no ano de 2000, quando o presidente já estava nesse processo para assumir. E lá, no Coisa de Negro, foi quando a gente teve acesso ao Ministério da Cultura, que era uma coisa inanimada para todas as pessoas da cultura popular. Ninguém sabia, ninguém ouvia, só dizia que tinha um ministério e não tinha acesso. A gente teve acesso com o presidente Lula, tanto que o Coisa de Negro foi premiado com uma lei onde o mestre de cultura bastava relatar para ele ganhar o seu edital. Foi com o presidente Lula que a cultura popular teve esse acesso dos mestres de cultura popular. Muito obrigado, presidente, por tudo. Muito obrigado, Companhia Amazônica de Dança. Muito obrigado, Companhia Amazônica de Dança. Gente, eu queria chamar a atenção para a presença marcante dessa mulher, maravilhosa, que também vem se destacando na campanha. A Janja, que também é uma entusiasta da cultura brasileira, uma entusiasta desses encontros culturais. muito obrigada por você estar nos representando enquanto mulheres, a nossa voz nessa campanha, que tem sido muito importante. Obrigada. Agora, galera, eu quero falar do Gueto Rubi. O Gueto Rubi é o lindo projeto que reúne uma biblioteca, um museu e um co-work localizado no coração da periferia de Belém. Vocês sabem, eu sou uma mulher periférica, mei de em Guamá. Mas o Gueto Rubi, ele é lá do Jurunas. É um projeto de democratização da cultura e de garantia de acesso à produção cultural para a periferia de Belém. É uma potência criativa, é uma inspiração. E eu quero dizer que é importantíssimo para que meninas, jovens, como eu, assim como eu, tiveram a oportunidade de ter contato com a cultura, a literatura, ainda criança, por projetos sociais como esse. Vem cá falar com a gente, geando o Gueto. Chega mais! Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Eu me chamo Jean e eu venho do Jurunas, na periferia de Belém, um bairro que transborda cultura popular e ancestralidade. Lá criamos uma biblioteca comunitária viva, construída pelas nossas próprias mãos. E isso foi possível, senhor presidente, porque na periferia estão os descendentes dos mesmos negros indígenas que construíram esse centro histórico desta cidade. Bem como este Teatro da Paz. Não tem sido diferente em muitas de nossas comunidades. Continuamos construindo e tudo o que conquistamos é motivo de partilha. Eu sou um dos milhões de jovens que entraram na universidade através do governo Lula e Dilma. E como muitos destes, também fui o primeiro da minha família a ingressar no ensino superior. Agora estamos repartindo tudo na medida do possível em nossas comunidades e nas causas que nos vinculamos. A causa que escolhi foi a do livro e leitura, porque o livro representa muito dos esforços humanos para perpetuar o saber e a cultura. E aproveito este momento para parabenizar os esforços de todo o setorial do livro e leitura, literatura e escrita, parabenizar a Rede de Bibliotecas da Amazônia Literária e ao Geto Hub, o qual faço parte. E aproveito também para agradecer a confiança na juventude para falar em nome de coletivos que atuam há décadas por aqui. Mas peço licença para expor também a vista da periferia sobre a macro-periferia que tem se tornado a Amazônia a cada vez que nossas demandas são consideradas menos urgentes. Em todas as áreas e em casos também de vida ou morte. Os nossos povos indígenas pedem ajuda, mas isso só é considerado um problema quando a fuligem da fumaça paira sobre São Paulo. Falo isso, senhor presidente, porque para mim, perder as florestas, as nossas comunidades tradicionais, é perder também a nossa utopia e o nosso sentido de viver, pois antes de ler meu primeiro livro, eu ouvi histórias e lendas pela boca da minha tia e avó Isabel, cujas narrativas nasceram do vínculo com os povos da Amazônia e também com a natureza sagrada que nos circunda. Os rios, as florestas e a nossa cultura amazônida influenciam não só a literatura, mas absolutamente tudo o que fazemos, pois somos filhos indissociáveis desta terra. E essa cultura ancestral da palavra, da partilha e da resistência é o que tem nos salvado e nos defendido do colonialismo que existe nesse país. Por isso, investir em cultura na região amazônica e em nossas periferias é nos fortalecer e reduzir desigualdades sociais, mas também reduzir desigualdades regionais e raciais. E esse é o sonho, esse é o meu sonho e o sonho dos meus ancestrais. E é por confiar que temos a melhor candidatura comprovada pelo histórico de sua atuação, eu aproveito também esta ocasião para entregar nas mãos do nosso futuro presidente da República a agenda política das periferias, liderada pelo Perifa Connection, mas construída por diversos coletivos de todo o Brasil, sobretudo por jovens periféricos que também são ativistas, comunicadores, lideranças comunitárias e moradores de periferia. E que pautaram não só a realidade ampla e complexa das populações desses lugares, como também possíveis caminhos para soluções efetivas. Acredito que é no seu governo em que os jovens, a periferia, o setor de cultura e a Amazônia terão mais voz e respeito. Obrigado a todos. Estado de sessions oma Estado de sessions Estado de sessions Particular Presidente Boa presidente Boa presidente O artesanato paraense É de umaho das coisas mais lindas que o nosso povo produz. Érança indígena, né, gente? E a gente quer que o presidente Lula leve um pouco do nosso artesanato para casa. Por isso, eu convido Thelma Saraiva, diretamente de Coracy, para entregar um presente ao nosso querido presidente. Agora eu gostaria de chamar uma grande cineasta paraense, Jorani Castro, que vai ler a carta dos artistas do Pará em nome da cultura na Amazônia. Mas antes, nós temos uma surpresa para todos vocês. Tem um recado de uma pessoa muito especial que, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, mas fez questão de mandar um abraço para a gente e para o nosso presidente Lula em forma de vídeo. Alô, produção, pode soltar o nosso vídeo maravilhoso. Excelentíssimo presidente Lula, governador Hélder Barbalho, prefeito Edmilson Rodrigues, de mais autoridades e aos meus colegas artistas paraenses, o meu bom dia. É com imensa alegria que eu venho saudar a candidatura de Lula à presidência em 2022. Lula, você, ao longo dos seus mandatos, você sempre foi um farol para a cultura brasileira. Ao longo dos seus mandatos, nós tivemos a maior conexão entre os artistas e a diversidade cultural brasileira com o povo brasileiro. Essa entrega, integração, que é uma função do artista, você e as suas políticas culturais nos proporcionaram muita, muita conexão com o povo. Agora, nesse novo mandato que se aproxima, porque você vai ser o presidente do Brasil, eu lhe desejo toda a força, toda a sabedoria, resiliência, resistência, paciência, que você vem dando uma aula para nós todos ao longo desses anos, principalmente ao longo dos anos desse governo nefasto que aqui se apresenta. Eu quero lhe dizer que pessoalmente lhe admiro profundamente o seu caminhar, os seus aliados, os seus ídolos, que são muito parecidos com os meus ídolos. Então, eu quero lhe dizer, presidente, que a força do público e dos artistas amazônidas, principalmente os paraenses, hoje aqui reunidos, é para lhe fazer presidente da República em 2022. Lula, seja forte, saiba que estamos juntos e receba esse abraço amazônico para lhe dar muita potência para os próximos dias. Nós estaremos juntos, enfrentando a tudo e a todos, para lhe ver presidente do Brasil em 2022. Um beijo a todos e um grande abraço. Lula, presidente, em 2022. Segura o coração, quanta emoção transbordando no Teatro da Paz. Agora é com vocês, Jurani Castro. Bom dia, gente. Está muito bonito. A gente deveria fazer isso mais vezes. A gente se encontra pouco, a gente está pouco junto. Vamos se juntar mais? Olha só essa plateia. Ainda bem que o presidente Lula está aqui, nosso prefeito, nosso senador, nosso deputado, mas, enfim, eu não vim só para dizer isso, mas eu quero, eu acho que está demais. A emoção já começou quando eu vi as pessoas cantando Mestre 70, não é? E que a gente vai por aí. A nossa cultura é muito forte, é sobre isso que eu vou ler uma cartinha. Eu queria só falar que, além de cineasta, eu também sou professora do Bacharelado de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará. O curso foi criado em 2009, portanto, na sua gestão, através do programa de ReUni, gestão Haddad, e hoje nós temos a primeira graduação da Amazônia de nível superior de audiovisual. E nós estamos trabalhando, eu tenho provavelmente alunos e colegas que estão aqui, a gente está trabalhando para fortalecer o audiovisual na Amazônia, porque a gente tem que se entender que a nossa sociedade é uma sociedade de imagem e a gente tem que produzir imagem com o que a gente pensa, com o que a gente sabe, com o que a gente conhece, e não desmerecendo nenhum outro cineasta de outro lugar, mas a gente fazer os nossos filmes é também muito importante, então a gente tem que se apropriar disso. Então é uma maneira que eu tenho de lhe agradecer e aproveitar também para agradecer o senador Paulo Rocha que em duas oportunidades ajudou o curso de cinema, ajudou o curso de cinema, porque o nosso equipamento é maravilhoso, eu acredito que nós temos um dos melhores, mais bem equipados, curso de cinema do Brasil, e isso é graça à emenda parlamentar do senador Paulo Rocha. Então, eu queria lhe agradecer, queria também saudar o governador, e já que falamos de audiovisual, precisamos regularizar a lei Milton Mendonça, que já estabelece verbas para o Estado produzir seu audiovisual, porque a gente fala do audiovisual de Pernambuco, por exemplo, o audiovisual de Pernambuco é muito forte porque tem uma lei Milton Mendonça lá, então a gente quer a nossa aqui. Então, contamos com o senhor, quando tiver vontade, estamos disponíveis para conversar. E o nosso prefeito, que está sempre com a gente, também estamos disponíveis para conversar no que for necessário. Agora, voltando para a carta, não é, gente? Então, cartas de artistas do Pará em nome da cultura amazônica. Somos artistas paraenses. Viemos aqui para falar sobre o futuro de nossas expressões artísticas e culturais. Sabemos que temos muito a contribuir, pois a cultura e a arte, que são base estrutural, porque a cultura e a arte são a base estrutural da identidade de um povo. A multiplicidade cultural brasileira é real. O que se produz como expressão artística aqui na Amazônia é potente, rica e cada vez mais pulsante. Queremos poder produzir cultura no nosso lugar e mostrar para o mundo que a nossa inspiração é de raiz cabocla, mescada com o povo negro escravizado e a luz da língua portuguesa. Queremos que o mundo conheça e reconheça esse maranhado de cultura que une várias linguagens, da fotografia ao marambiré, do lundum ao videomapping, do audiovisual ao carimbó. Somos múltiplos, diversos, fortes, uma potência imensurável. E é assim que queremos nos desenvolver. E é aqui que queremos permanecer, como parte de uma nação democrática, inclusive tolerante, que tem consciência de sua força criativa. Assim foi construído o Brasil. E assim nós nos construímos aqui na Amazônia. A floresta é a nossa maior herança. A Amazônia é a nossa maior herança. Nossos ancestrais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, nos presentearam com uma floresta manejada e adaptadas à nossa necessidade. Nós temos dever de cuidar desse legado, que é também um patrimônio natural da humanidade. Queremos continuar produzindo aqui, no nosso lugar, com qualidade que sabemos fazer e com a diversidade de expressões culturais e com valorização da nossa história. E, parafraseando o ministro Gilberto Gil, que foi o maior ministro da cultura de todos os tempos, acreditamos que o papel do Brasil e da Amazônia é o papel da fraternidade universal. Nós não viemos ao mundo para ser potência hegemônica. Nós somos uma potência solidária. E esperamos que, na sua próxima gestão, porque eu concordo com a minha amiga Adira Paz, você vai ser eleito nosso próximo presidente. E nós temos o entendimento de que o Brasil pulsa em cada centímetro do seu território. E que a Amazônia é um lugar de aprendizado, de um modelo único, de sustentabilidade e de combate ao antropoceno, mas é também um lugar de uma produção cultural vibrante, crítica, alegre e única. Os artistas... O Brega! O Brega! O Brega! O Brega também! Claro! Eu fiz um filme sobre o Brega agora. Os artistas... Os artistas da Amazônia... Os artistas da Amazônia também acreditam que, nesse novo tempo que virá, temos esperança de um futuro, de que um Brasil que ame mais o Brasil. É isso. E eu queria terminar dizendo também... Viva os nossos mestres! Nossa cultura popular é riquíssima, é fabulosa. Nós temos aqui a Marujada de Coatipuru, nós temos aqui um casal de quadrilha, mestre Damasceno, Dona Onete, mestre Laurentino... A Marujada, eu já falei. Mas nós temos também aqui... Eu queria agradecer a deputada Dilvan da Faro por ter tornado o Siriar como patrimônio imaterial do Estado do Pará, porque, olhe, se o senhor gosta do carimbócio, eu tenho que conhecer o Siriar. Só suspeita, não é? Mas, bom, então, viva! Viva todos os mestres! Viva Paz Loureiro! Levante! 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 Eu não estou ouvindo, gente. Juracice Siqueira! Juracice Siqueira! Desculpa, eu não estou te vendo! Viva Miguel Chicaoca! Viva Joyce Cursinho! Viva Pelé do Manifesto! Viva nós! Obrigada! Não dá para falar todo mundo. Obrigada, Jorane Castro. Nossa mulher, diretora, cineasta, amazônica. E já que nosso amigo pediu pelo brega, meu amigo, eu estou aqui nos representando a nossa cultura popular periférica, que é o Tecnobrega, o brega, que há muitos anos é representante pelo Brasil e pelo mundo. Eu já representei a cultura desse Estado na abertura dos Jogos Olímpicos em 2016, no Maracanã lotado, representando o brega e a cultura periférica do Estado do Pará. Com muito orgulho, então, muito obrigado a todos que fomentam e alimentam essa cena, sofrendo todos os preconceitos, rompendo barreiras, derrubando barricadas, para que a gente acabe com a segregação que os artistas nortistas vivem, e, principalmente, os artistas que fazem música periférica e popular, que já é um combate. São muitas camadas a confrontar, mas a gente tem vencido, a gente tem enfrentado. Com muito carinho, com muito orgulho, que a gente carrega a bandeira do Tecnobrega e do Estado do Pará no peito. Eu quero aproveitar e saudar toda a delegação do Estado do Amapá, que também está aqui, que nos ajudou a construir esse ato. Também curti muito o Tecnobrega, né? Já fiz muito show lá no Amapá por todos os municípios, amo. E eu quero saudar também o senador Randolfe Rodrigues, que tem travado lutas e confrontado essa escória que se instalou no governo do nosso país. E eu também queria dizer para vocês que hoje o Amapá será representado através da voz de Patrícia Bastos. Logo mais, o nosso ato vai cantar o hino nacional ao lado de Alba Maria. E ao meu lado, gente, eu vou cantar o hino nacional, eu estou muito emocionado, porque eu sou um artista que comecei a cantar aqui fora desse teado, nas batucadas, lá na beira do rio, no Curro Velho. E agora eu estou aqui nesse palco falando para vocês e mais tarde vou cantar o hino nacional. E isso aqui é um verdadeiro ato político da música preta feita na Amazônia. Carnaval é uma manifestação muito potente no Pará, né? E para falar por esse segmento, convidamos Rodolfo Trindade. Por favor, uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Fui convidado para falar sobre o nosso segmento de coração, que é o Carnaval. Em nome do Carnaval, gostaria de cumprimentar o presidente Lula, que se faz aqui presente. Primeira-dama, a partir de 1º de janeiro, Janja, nos cumprimentos, nos cumprimentos do governador Hélder Barbalho, primeira-dama Daniela, prefeito Edmilson Rodrigues, sua esposa. Gente, falar de Carnaval em Belém é fácil, mas ao mesmo tempo também é difícil. Porque nós somos fazedores de culturas como todos vocês estão aqui presentes. E a Amazônia, às vezes, é um pouco esquecida. E nós fazemos Carnaval aqui em Belém, presidente. E na Amazônia também. Nós temos três grandes carnavais, Macapá, Manaus e Belém. E eu lembro que nos auros anos da década de 80, meados de 90, Belém era considerado o terceiro e melhor Carnaval do Brasil na gestão do governador Jardim Barbalho. E a gente sente que isso está vigorando na gente novamente. Passamos 16 anos, quase 20, no ostracismo no então famigerado governo tucano, onde, para conseguir uma audiência com o governador, a gente tinha que implorar. hoje o governador Helder Barbalho nos recebe de portas abertas para fazer cultura. E ainda hoje teremos uma audiência com ele onde vai nos escutar e tenho certeza que é um cara da massa popular sensível à nossa causa e vai atender nossos anseios. Governador, mais tarde estaremos lá. tem que aproveitar a ocasião, né, gente? Isso é ímpar. Primeiro porque eu estou tremendo igual a vara de bambu. Falar o presidente Lula, qualquer um, enfim. E, presidente, gostaria de ressaltar também a sensibilidade, a coragem, a força desse amante da cultura popular que é o prefeito Edmilson Rodrigues. que teve a audácia e a sensibilidade imensa de passar a subvenção para as escolas de samba mesmo não tendo desfile ano passado. Porque é um cara sensível e sabe que o samba surge dos guetos da periferia e das vielas. As pessoas sobrevivem também do carnaval. Existem profissionais que fazem cultura, aquele arquiteto, aquela bordadeira, artesão, costureira, ferreiro. Nós ficamos dois anos sem desfile em Belém do Pará, infelizmente, por conta da pandemia. Tivemos que aceitar isso porque a vida em primeiro lugar. Nosso governador foi para a linha de frente, mesmo com aquele acéfalo que está no Palácio do Planalto, negando vacina. Nosso governador foi para a linha de frente, junto com o nosso prefeito Edmilson Rodrigues e trouxe a vacina para a gente. Acho que é por isso que a maioria de nós estamos aqui presentes. presidente, a partir de 1º de janeiro, tenha sensibilidade pela cultura da Amazônia. Concordo com o que a Cadeira Paz acabou de falar. Nós somos grandes fazedores de culturas. Nós temos fazedores de culturas aqui que eu não chego nem aos pés. Está entendendo? E eu vou falar uma coisa que o meu coração está pedindo para falar, aproveitando que está o presidente, o governador e o prefeito. Manaus tem Cidade do Samba, Macapá tem Cidade do Samba e Belém ainda não tem Cidade do Samba. Eu sei que aquele inominável de uma forma ou de outra embargou o espaço da Taba que o governador estava construindo junto com o prefeito para a construção do parque da cidade e lá se designando um espaço para a gente construir nossos barracões. É o nosso sonho, prefeito, governador e presidente, é o nosso sonho. Para mim é uma honra estar falando para o senhor. Volto no senhor desde 89 e sempre vou votar. Sou eleitor de Edmilson Rodrigues, ser eleitor com muita vontade, com muita garra de Helder Barbalho. Governador, muito obrigado por você fazer para a nossa comunidade. Vamos agradecer eternamente. E por favor, olhe pelo carnaval de Belém, nos ajudem a gente votar a ser o terceiro maior carnaval do Brasil, que a partir do primeiro de janeiro é Lula no Palácio do Planalto e fora Bolsonaro. Gente, quero fazer uma ressalva, mandar um salve aqui que eu estou sabendo que tem os incríveis compositores, o Rony que está ali que veio aqui cobrar o Brega. Alô, Rony, muito obrigada, meu amigo, meu querido, pela sua construção, pela sua resistência e por todos os compositores que estão aqui, que fomentam a cena do Brega. Muitos anos que, inclusive, para eu chegar onde eu cheguei, é depender muito e muito da resistência de vocês. Obrigada. Gente, os pássaros juninos são uma manifestação tipicamente do Pará. O coração já fica quentinho, né? É um teatro construído pelo povo e para o povo. É a cara da Amazônia. E para falar sobre esse segmento, nós convidamos Laurenha Thaíde. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Futuro presidente, governador, prefeito, futura primeira dama deste país, o nosso futuro senador, meu senador, meu amigo do coração e todos os presentes, meus amigos artistas e todos os artistas que estão aqui. Eu quero dizer, Márcio, tudo aquilo que você falou, eu quero te dizer que eu sou uma pessoa muito feliz feliz porque eu trabalhei junto para essa construção deste país a partir do governo do presidente Lula. A gente faz parte daquele grupo que construiu um documento que se chama A Imaginação a Serviço do Brasil. Aquele documento da cultura que nós entregamos para Gilberto Gil e que Gilberto Gil trabalhou tão bem e aí nós passamos a ter inclusão no país porque a cultura não era vista nem era olhada e passou a ser vista e olhada a partir do governo do Lula, a partir de quando nós fomos para a presidência da República porque nós todos que somos do Partido dos Trabalhadores temos esta alegria de termos construído a mudança cultural no país e eu me sinto muito feliz hoje de estar aqui na presença do presidente Lula e dizer dessa felicidade mas o que eu vou falar é sobre o Pássaro Junino Pássaro Junino é uma manifestação da cultura popular paraense que teve origens neste teatro na época áurea da borracha quando vinham as grandes óperas se apresentar neste teatro o nosso povo começou a reproduzir do lado de fora e incorporou o nosso cotidiano paraense incorporou o índio o matuto quem mais? a corte a feiticeira o caçador olha só todo mundo sabe mas esta é uma cultura que é muito pouca valorizada a gente agradece que no governo do Helder pela primeira vez os pássaros se apresentaram neste fizeram uma mostra todos os pássaros de Belém fizeram uma mostra nesse teatro e para nós foi uma alegria muito grande o sonho saiu do papel que era apresentar neste teatro que teve onde nos deu a origem do pássaro mas nós somos muito pouco valorizados mesmo quase a maioria do nosso povo não conhece esta manifestação que tem mais de 115 anos só aqui em Belém nós temos pássaro que tem 115 anos o nosso aqui o colibríde oteiro ele tem só 51 anos de existência então a gente este ano completou 51 mas nós temos pássaro de 80 de 70 de 90 anos de brincadeiras que é considerado uma ópera cabocla pelo professor João de Jesus Paz Loureiro que está ali né mas nós nos consideramos assim como o professor nos considera um teatro dos pássaros um teatro caboclo porque é uma mistura muito grande dos encantados dos indígenas dos caboclos misturando peças a apresentação de um pássaro junino e eu vou aproveitar aqui para convidar vocês todos principalmente para quem não conhece pássaro amanhã o colibríde oteiro estará se apresentando 5 horas da tarde lá na feira do livro na arena das artes então convido vocês a irem lá assistir a gente e dizer dessa alegria de estar aqui e que seja mais valorizado falar do prefeito que o prefeito é fez é desta vez a pandemia não deixou ser feito muita coisa mas nós viemos foi feito documentário com os pássaros e nós nos apresentamos e agora na quadra junina graças a Deus voltamos a ativa novamente mas precisamos de incentivos principalmente para os mestres nós que somos mestres que fazemos a cultura do Brasil precisa ah precisamos prefeito que a lei Valmibrispo saia do papel precisamos governador que a lei dos mestres saia do papel a gente está aqui pedindo né que saia do papel essas leis que tanto vai dar sustentabilidade nós temos mestres que estão morrendo amíngua e que precisam deste apoio então os mestres já falaram mestre Damasceno falou assim e eu fiquei muito encantada chorei com a sua fala mestre porque a gente se emociona muito então a gente só tem a agradecer e eu como sempre agradeço e aqui nesse palco já vim três vezes apresentar o meu cordão de pássaro este ano eu já apresentei aqui e eu só tenho a agradecer obrigada meu Deus por essa oportunidade obrigada minha nossa senhora minha mãe santinha nossa padroeira deste Brasil deste estado nossa senhora de Nazaré que lhe cubra que cubra esta campanha de todos vocês que são candidatos de todos nós que estamos correndo para que vocês sejam eleitos e reeleitos que cubra com muita proteção e com muita saúde e dei muitas forças para vocês obrigado senhor Nulo A gente quer agradecer a toda a coordenação que se dedicou a fazer executar o que está acontecendo aqui hoje, esse encontro maravilhoso entre artistas, nossas autoridades, nosso presidente. Quero agradecer a Maria Galha, a Emerson Caldas, Thelma Saraiva, Carlos Henrique, Rose Reis, Sandra Batista, Bruno Chagas, Daniel Araújo e a nossa querida Úrsula Vidal. Muito obrigada, uma salva de palmas. A literatura paraense tem sido cada vez mais reconhecida no país e além. A próxima a falar é uma autora que nos enche de orgulho, neta de Ribeirinhos. Ela começou a escrever aos 10 anos de idade e aos 32 anos se consagrou como a segunda mulher paraense a vencer o prêmio Jabuti. Vem falar com a gente, Monique Moucher! Oi, gente. Bom dia. Boa tarde. Não sei mais. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que estou super nervosa, normal, mas como eu não sou muito boa quando eu estou nervosa, ansiosa, eu acho que estou muito acostumada a trabalhar no silêncio, sentadinha. Eu falei, então eu vou escrever, porque é assim que eu me sinto melhor, eu me sinto dançando quando eu escrevo. Boa tarde a todos presentes, a todas presentes, aos trabalhadores da cultura e aos trabalhadores da palavra. Boa tarde, presidente Lula. Sou Monique Moucher, eu sou escritora, nascida no interior do Pará, em Santarém. A minha avó, que era uma mulher ribeirinha, costumava preparar o chão com uma cera vermelha para receber as crianças do bairro e assim ensinava, contava histórias. Compartilhar a palavra era feito carregar uma foice e abrir o caminho. Cresci entendendo que é preciso preparar o chão para sonhar e realizar. Contar histórias era a forma que aquela mulher ribeirinha de periferia achou para acessar futuras contadoras de histórias como eu. Escrever, para mim, não é oferecer respostas, mas criar questões. E com elas podemos ter esse corpo que trabalha no mundo. É preciso apoio para escrever como quem constrói. E o trabalho desse corpo amazônico, da cabana, tem sido feito, muitas vezes, por mãos mulheres. Nossos rios, infelizmente, ainda são das lágrimas das mulheres que migram, que lutam pela educação de seus filhos. Mais do que conseguir entender que nossa voz precisa estar em certos espaços, precisamos de ferramentas e tábuas para que os pés se firmem, para entrar nesse barco de oportunidades que a literatura é capaz. Publicamos livros, contamos nossas histórias, mas ainda não estamos nas bibliotecas, na sala de aula, perto dos alunos, nas escolas de rios. Falta muito para falar de uma vitória nossa, trabalhadoras da palavra. Todo mundo lê mais homens do que mulheres. É preciso incentivar a leitura, mas também a escrita. Eu acredito, presidente, que você pode e consegue entender a importância das palavras que lhe direcionam, da formação de escritores também. Todos os dias eu converso com professoras de rios que lutam para levar para o currículo um olhar a outro, descolonizado, para as crianças, adolescentes. Professoras que montam sozinhas clubes de leituras, não só em escolas, mas em penitenciárias. Até quando vamos lutar sozinhas para que a literatura chegue? A vida toda, a nossa história foi contada por homens. Espero que o senhor, presidente, seja nosso aliado nessa retomada do lugar, que sempre foi também nosso. E esse é um convite que eu te faço. Escritoras escrevendo sobre a violência que nos esmaga, mas também sobre a força que nos percorre. Imagine, então, esses livros chegando nos interiores em sala de aula. Nunca soube que era possível escrever como forma de lutar. Eu fui descobrindo porque não tive escolha. Escrever e lutar me parecem o mesmo passo tão profundo na terra. Espero, como mulher amazônida, que nossa voz seja também impulso para o teu trabalho. E que a gente possa preparar esse chão, como minha avó do sirene preparava, para a gente sonhar a ler, mas também a escrever. Então, hoje eu quero também te presentear, estou muito emocionada, quero te presentear com o meu livro e te dizer que minhas avós não estão mais aqui, mas votaram em você, confiaram em você, e eu estou aqui e também confio. Obrigado. 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 A cultura alimentar paraense é reconhecida pela riqueza dos seus sabores. É um patrimônio da nossa cultura que constrói a identidade do povo paraense. Nossos sabores estão cada vez mais no gosto do povo brasileiro. E o nosso ingrediente está na mesa de restaurantes internacionais. Aqui, a cultura se põe na mesa. Vem falar com a gente, direto da cidade velha, Rubão. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, senhor presidente. Ao nosso governador, que é prato de casa, nosso prefeito, a todos os componentes da Paulo Rocha. Todos os componentes. Gente, eu quero ser breve, porque já estamos bastante adiantados. Eu quero pedir somente muita paz no nosso estado. Precisamos, para a nossa cultura, realmente, vamos dizer, os ribeirinhos serem mais agraciados, porque eles é que trazem para a gente aqui na cidade todos aqueles produtos que eles ficam lá por dentro do matagal, colhendo, plantando, eu acho que isso aí, os nossos governantes têm que olhar bem mais para esse lado. Eu tenho certeza que logo, logo, o nosso presidente Lula, ele fará todo este diferencial. E nós estamos bem, viu? Muito bem, mal servidos. Mas, para mim, é um prazer imenso estar aqui representando a parte culinária. E, para mim, eu estou muito emocionado, porque eu queria falar muita coisa, mas o tempo é bem restrito. E eu fico feliz de estar aqui representando a nossa classe culinária toda da minha terra, que eu tenho certeza como foi vista como a melhor do mundo. Quero que todo mundo saiba disso. E aonde queiram sentir o prazer de tudo que é nosso, nós estamos na cidade velha, né? Fazendo aqueles quittudes que sou eu que faço para todo o meu Brasil. Queria muito trazer para o presidente aquele caranguejo que eu faço, que é muito famoso, mas, infelizmente, não dá. Era o devido horário. Quem também ficou com vontade, gente, de comer o caranguejo do Rubão? Gente, uma boa tarde, presidente. Se Deus quiser em Nossa Senhora de Nazaré, quero que você seja mais feliz ainda, que ela esteja do nosso lado, com o nosso Deus, lhe dando essa força para que você volte para a nossa felicidade, para que nós ficamos mais felizes neste Brasil, de novo, com tudo na mesa, com a nossa liberdade, e com tudo aquilo que você sempre ofereceu aos brasileiros. Uma boa tarde. Amazônia contra a fome, com a cultura e comida de verdade. A lei Paulo Gustavo foi uma conquista enorme da cultura brasileira. Uma luta empreendida pelo movimento cultural de norte a sul do Brasil, com a força da articulação dos comitês Paulo Gustavo. E o autor da lei, Paulo Gustavo, é daqui do Pará. Um aliado da cultura, que agora está lutando contra os ataques do inominável, as leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. Por isso, ele merece nosso reconhecimento. Fique de pé, Paulo Rocha, para receber os aplausos da cultura do Pará. E agora nós esperamos que o nosso candidato e futuro senador Beto Faro continue na luta, também nos protegendo e incentivando a nossa cultura na Amazônia. Viu, Beto Faro? Esperamos que você continue o legado. Agora eu queria convidar para falar conosco o nosso prefeito Edmilson Rodrigues. Olha, Lula sabe, me conhece há muito tempo. Eu tenho 65 anos. E quando eu vejo o avanço da luta feminina, eu fico pensando o quanto eu fui criado numa cultura machista. e dizia que o homem não vai para a cozinha, nem para cozinhar, nem para lavar os pratos usados, que o homem não tem direito a chorar. Então, Lula, se por muito tempo eu prendi o choro, hoje eu já chorei tudo o que eu podia a vida toda. Vocês não sabem a honra, a honra de estar nesse palco aqui. Não está bem? Muitos paraenses nunca pegaram um barco para ir ao Marajó, para entrar no Rio Tocantins Afluentes do Amazonas. Muitos hoje amam o Lula. E não tem muita explicação, porque tem crianças que amam o Lula. Mas o Lula é um, num mundo de 7 bilhões e meio de habitantes, é um em cada, quem sabe, 2 bilhões. Não tem outro Lula no Brasil. Quantos Lulas tem na América Latina? Com essa inteligência, com essa disposição de construir o futuro. Com essa fé que move a esperança, mas cujo combustível é o amor. O Lula às vezes diz algo que não é verdade. No último debate ele falou que não tinha diploma. Aqui nós temos vários doutores em universidades do mundo. Eu, inclusive, formado na USP. O Lula tem mais títulos de doutor honoris causa que tem tanta ou mais validade do que o meu das mais importantes universidades do mundo. Então, para quem quer uma autoridade intelectual no comando do Brasil, está aqui o homem. agora, uma vez, com todo o respeito ao príncipe, como era conhecido da sociologia, Fernando Henrique Cardoso, porque o rei era o Florestan, o nosso companheiro. com todas as diferenças, o Fernando Henrique era um grande intelectual. Mas eu nunca esqueço de um sociólogo brasileiro, o Ricardo Antunes, dizendo, é interessante criticar o Lula porque ele não fala o inglês. o que adianta um presidente que vai na França e fala em francês, vai nos Estados Unidos, fala em inglês, mas que só sabe dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Então, ter um Lula como presidente da República é ter o povo norte-americano o povo canadense, o povo chinês, o povo japonês, o povo angolano, enfim, ter a humanidade se curvando com respeito ao povo brasileiro. Porque nós não merecemos a barbárie que está sendo implantada no Brasil por um ignorante ligado a milícias e que tem usado a máquina do Estado brasileiro para proteger seus parentes e amigos que estão envolvidos em crimes de corrupção, de violência, de todo tipo que envergonham o povo brasileiro. Lula, lá pelo início dos anos 80, por isso que eu falava dos rios, eu nunca esqueço da tua presença em Baião, que já foi um dos maiores municípios do mundo. O município presente, o município de Marabá e outros do entorno pertenciam a Baião. O Lula, para ser o Lula de hoje, se dispunha conosco aqui. O Beto ainda era moleque camponês, mas o Paulo Rocha acompanhando um líder já conhecido no movimento sindical, mas que viria a se tornar a maior liderança popular, diria, do mundo, porque é popular, ganhou eleição com voto e não com corrupção eleitoral, como em alguns países, não com violência. Então, Lula, quando fala de Amazônia, fala com conhecimento de causa. de quem tem o assessoramento de alto nível, de quem lê muito e de quem lê a realidade porque a conhece, porque sabe ouvir o ribeirinho que aqui foi tão citado. Meu querido mestre, eu sou o relator do projeto dos mestres dos saberes e fazeres na condição de deputado federal. Queria muito, Lula, que tu pudesses dar prioridade porque tu tens uma história e tu és um grande mestre, mas se não tivesse a tua história, talvez tu precisasses realmente, se não como artista, mas como um sábio de uma sobrevivência digna e será mercadante, um grande presente aos mestres que povoam o Brasil. Nós não podemos abacalhar a política. Eu não vou chegar, olha, eu fiz um carimbó aqui, eu sou mestre do carimbó, não. No nosso relatório, no nosso relatório, fica muito claro qual é o conselho de alto nível que vai realmente, com base em critérios muito rigorosos, definir quem é ou não mestre, para merecer uma renda mensal. Conheço o governador Elter, e eu aqui não estou representando ele de artista, para fazer pressão, mas sei, tenho conversado com ele, não, tenho conversado com o governador muitas vezes e agradeço a solidariedade com o nosso governo, uma cidade arrasada, Lula, que não tivéssemos apoio, não temos nenhum apoio federal, então, tenho que reconhecer publicamente. Governador, eu fui o autor da lei e era uma iniciativa inconstitucional, quando eu fui deputado estadual da lei estadual de mestres dos fazeres e saberes, pedi para a Marinu que apresentasse, e ela também cometeu uma inconstitucionalidade, não é? porque a iniciativa de um projeto que vai ser transformado em lei e vai gerar uma mudança na estrutura do Estado que vai exigir investimento constitucionalmente é do Executivo. eu não tenho eu não tenho nenhuma dúvida nenhuma dúvida que o governador vai premiar os mestres até porque se aprovamos a lei federal sobre o comando do Lula os Estados têm que regulamentar porque o Lula não vai ter como chamar o seu ministro ou ministra da cultura para que ela defina quem é o mestre no Pará não é? então estou falando muito não é? se tem uma coisa importante na história do Lula que cruz não, deixa eu falar uma coisa importante eu gosto de eu gosto de ser muito honesto eu vou eu citei a Marinu não é? eu quero dizer modéstia à parte eu e o Paulo Rocha eu na Câmara ou na Assembleia Legislativa e o Paulo Rocha no Senado o Paulo é um operário gráfico essa liderança se as universidades as universidades públicas paraenses os artistas como um todo do Pará devem muito a sensibilidade de parlamentares vinculados da cultura e a gente até podia exigir do Edmilson que é um professor universitário há 45 e pouco mais de 45 anos mas de um operário que teve 15, 16 irmãos do interior do Pará é muito bonito ver esse empenho artistas da área de cinema não é? agora eu quero dizer por uma questão de justiça tem dois deputados aqui nós não estamos pedindo agradecimento não mas cada artista que chega comigo Edmilson quero te convidar para o meu show para o lançamento do meu DVD para o meu clipe que vai ser baseado na lei Aldir Blanc eu fico dizendo assim mesmo na classe artística que em geral é muito bem informada e de uma sensibilidade pouca gente sabe que essa lei teve 16 autores de vários partidos para viabilizar sua aprovação por quase unanimidade que só um partido o novo votou contra dizendo que era gasto dinheiro público que tudo tem que ser privatizado inclusive a cultura mas está aqui o Ayrton Faleiro e eu que somos autores sob o comando sob o comando de uma preta genial digna Benedita da Silva mas eu quero me referir Lula te pedindo desculpa porque eu estou muito emocionado aí eu acabo falando mais do que Deus mas se tem uma coisa que me marca é que os nossos primeiros governos lá em Capuí até hoje né premiadíssimo mas o ABC Paulista de Adema teve uma das primeiras prefeituras sob comando do PT foi a primeira e eu nunca esqueço do Lula vindo a Belém ele podia falar de um bando de projeto de construção de casas populares de fomento a cooperativas populares bando de projetos sabe o que Lula fala no discurso dele aqui da emoção dele de visitar a Diadema e ser recebido por crianças de todas as escolas municipais cada uma com uma flautinha na mão tocando para o futuro presidente da república é de uma grandeza porque o Lula faz essa reunião aqui pessoal a gente tem que citar muita gente Humberto quem está falando é o é o Eloy meu amor falei hoje contigo ó pessoal a festa da chiquita vai voltar pra praça da república e o Eloy vai se apresentar na Bienal das Artes porque eu amo e o respeito vou concluir eu com apoio do Puti que é muito amigo vou concluir dê um presente pro Lula uma camisa marajoara feita por um ancião de mais de 80 anos tá e eu queria entregar a Janja um símbolo da fé paraense pra respeito a todas as religiões mas nós temos Janja a maior festa religiosa do mundo e você está convidada viu porque é o segundo domingo de o segundo domingo de outubro Lula depois da vitória no primeiro turno venha venha festejar o sírio e vê a maior festa religiosa do mundo onde evangélicos umbandistas candombleristas todos participam porque a festa é do povo já não é mais da igreja católica e e tem uma outra coisa aqui eu sou meio chato Lula mas sou disciplinado mas eu pensei como se fosse um burocrata eu não pensaria fazer o que eu fiz mas como é o Lula eu pensei a fazer mas não tive coragem de fazer que era romper um pouco o protocolo porque da mesma forma que aqui estão grandes ícones da cultura falou uma escritora premiada ali tem um paraense com vários romances um dramaturgo Edir Augusto que edita os livros primeiramente em Paris para depois ser lançado aqui tem um reconhecimento internacional mas eu vou te dar um livro daquele com respeito minha embaixadora da criança Eliana Barriga Juracy eu vou te dar um livro de um camarada doutor por Paris Sorbonne com uma obra científica com ensaios traduzidos para várias línguas um camarada que tem a sua obra na biblioteca do imperador do Japão que tem a sua obra traduzida para várias outras línguas que tem vários romances que também é um grande dramaturgo e é na minha avaliação na minha avaliação o maior poeta vivo do Brasil eu me refiro ao autor desse livro João de Jesus Pai Loureiro que está ali desculpa Lula desculpa Lula por ter me alongado e falando sobre a importância dos nossos mestres da cultura popular eu gostaria de dar uma informação muito importante que tem que vir em seguida de uma salva de palmas a dizer que a história do mestre Damasceno vai ser homenageada no carnaval da paraíso do Tuiti no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro mais do que merecido agora eu gostaria de convidar para sua fala o nosso governador Helder Barbalho o governador que construiu uma gestão de referência na cultura com vocês Helder a pedido de nosso presidente temos um pedido vamos atender nosso querido nosso querido governador vai ter que esperar só um pouquinho quero chamar aqui o querido senador Randolfo Rodrigues para dar uma fala ele é uma fronte a programação era o governador falar antes né então meus valeu Lorival como vocês como pode ver governador Helder querido Paulo Rocha Aloysio o prefeito Edmilson ainda prefeito Edmilson nossas primeiras damas de Belém e do Pará como pode ver a bancada amapaense está presente e animada ao som do clarim do Lorival Freitas que foi um dos mais combativos deputados federais que o Amapá já forneceu para o Brasil um dos responsáveis Mercadante conhece muito bem pela articulação do impeachment de Collor e um dos lutadores que o Amapá oferece para o país Janja presidente companheiros isso daqui é uma reunião marajoara é uma reunião dos dois cantos diz no passado Janja que tudo isso era Grão Pará na verdade a identidade que nos une indígenas sobretudo tem mais de 500 anos de história muitos anos dos europeus portugueses chegarem aqui muitos anos muito antes aqui estavam do outro lado da margem esquerda do Amapá os Wayampis que dão nome inclusive a nossa terra o Wayampi do vem terra que nunca acaba lugar que nunca acaba que vem que vem do indígena o Wayampi do outro lado temos os Caripunas aqui tem os Tembés e tantos outros povos que isto daqui tudo era uma coisa só a fronteira construída pelos europeus e depois pelos portugueses a separação Edmilson que foi feita da nossa criação de território federal em 1943 nunca nos dividiu Amapá e Pará sempre foram a mesma coisa com a nossa identidade cultural única o toque do tambor do carimbó que tem aqui e o passozinho curto do carimbó se confunde se mistura com o passo curto do nosso marabacho e com o toque do tambor do marabacho o marabacho amapaense é identitário com o carimbó paraense essa mistura cultural que nos identifica como povo amazônidas construi constitui muito antes eu queria destacar isso muito antes dos europeus chegarem aqui o que é expressado aqui por todo esse povo o que é expressado aqui pela cultura pelo cinema pelo teatro pela música pelas nossas danças pelo carimbó pelo marabacho por tudo isso não é uma manifestação de 500 anos é uma manifestação Edmilson Helder querida Janja futura primeira dama é uma manifestação de mais de 2 mil anos de história é uma manifestação que vem daqueles que aqui ocuparam essa terra é uma manifestação marajoara tucujú uaiapi també caripuna de tudo isso aqui se forjou a identidade de um povo multicultural essa identidade teve lugar no Brasil em um tempo da história desse país no tempo que Luiz Inácio Lula da Silva governava esse país nos últimos anos nós vimos a tragédia acontecer e se tem um lugar em que a tragédia se abateu com força foi com os produtores culturais a última maldade a medida provisória do mal que está sendo combatida pelos nossos partidos seja no Congresso Nacional seja no Supremo Tribunal Federal vejam querem suspender a única conquista que tivemos nestes anos que foram as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo não passarão esse povo Lula está ansioso para ansioso para a restauração do tempo a restauração do tempo que a cultura brasileira no toque do tambor de Gil era tocado até na organização das Nações Unidas e faziam o mundo todo dançar este toque do tambor também amazônida tem que voltar a ser tocado porque sobretudo no vosso governo a cultura deixou de ser a manifestação daquele centro-sul passou a ser a integridade desse país diverso indígena preto branco misturado do deserto de Darcy Ribeiro a mais misturada nação de todo o planeta é essa mistura que faz a identidade cultural brasileira é essa mistura que deságua da resistência desses quatro anos é essa mistura cultural diversa com a força do tambor do mar abaixo do caribor é essa diversidade que derrotará o fascismo bolsonarista e restaurará o tempo sob a liderança de Lula o tempo da restauração da reconstrução das identidades de todos os povos o tempo negro branco indígena com a diversidade amazônida com a diversidade do Brasil Lula 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 Eu queria registrar a presença também de Edilson Moura nosso vice-prefeito de Belém E agora eu quero convidar para falar com a gente o nosso governador governador Helder Barbalho E aí governador Bora trabalhar Bom dia Bom dia a todos a todos os fazedores de cultura do estado do Pará a todos os fazedores de cultura da Amazônia alegria muito grande poder participar desse momento com vocês desse momento democrático de discussão de encaminhamentos e de sugestões para que a cultura da Amazônia possa viver um tempo de luz de crescimento de valorização cumprimentar presidente Lula satisfação poder estar aqui ao seu lado parabenizá-lo pelo gesto de ouvir pelo gesto de ouvir a cultura da Amazônia seja muito bem-vindo ao estado do Pará cumprimentar a Janja a você e em seu nome todas as mulheres aqui presentes as mulheres da Amazônia que os recebem cumprimentar o prefeito Edmilson em teu nome Edmilson cumprimentar as demais lideranças do município de Belém nosso querido Beto Faro candidato ao Senado da República Paulo nosso senador do Pará mercadante um prazer poder revê-lo senador Randolf da mesma forma alegria poder encontrá-lo cumprimentar aqui aos deputados deputadas mas acima de tudo cumprimentar a essa pluralidade que faz a cultura do nosso estado vocês são os mais importantes aqui é graças a resistência e ao talento de tantos que fazem a cultura do Pará e da Amazônia que nós temos no templo que simboliza a riqueza cultural do nosso estado que é o Teatro da Paz podendo aqui ouvir a manifestação de cada um de vocês presidente primeiro dizer aqui o senhor sabe e de maneira muito transparente o meu partido tem candidato a presidente mas eu não poderia deixar de estar aqui para prestigiar a sua vinda nesse momento primeiro em reconhecimento em reconhecimento ao trabalho que o senhor já fez pelo estado do Pará em reconhecimento ao trabalho que o senhor fez pela Amazônia a parceria que eu tive a oportunidade quando eu ainda era prefeito em Ananindeua e o senhor era presidente da república e me permitiu poder colaborar para que o município de Ananindeua naquele instante pudesse ter a parceria junto ao governo federal e principalmente a alegria de ver a oportunidade de ouvir a Amazônia nós da Amazônia sempre nos ressentimos de estarmos no protagonismo dos debates não no protagonismo apenas naquilo que nós ofertamos para o equilíbrio climático para as mudanças climáticas mas para que nós possamos ser vistos como a solução para as próximas gerações olhando por milhões de brasileiros que aqui moram brasileiros que são diversos diversos como a cultura do nosso estado e certamente o Pará me permita Randolph por favor não entenda como um gesto em desapreço ao Amapá mas o estado do Pará é um mosaico que traz a diversidade da cultura do nosso país aqui nós temos dos maiores comunidades indígenas e etnias diversas em todo o nosso território aqui nós temos dos maiores conjuntos de comunidades quilombolas espalhados em todas as regiões do Pará aqui nós somos a maior população da Amazônia dos próximos de 25 milhões de Amazônia e das 9 milhões moram aqui no estado do Pará gente que vive nas cidades gente que vive no campo gente que estão nas beiras dos nossos rios e que já dizia Rui Barata os nossos rios que são as nossas ruas gente que precisa de governo que precisa de respeito que precisa de olhar e particularmente essa diversidade cultural faz do Pará hoje certamente um celeiro aqui nós temos a melhor cultura gastronômica do mundo está no estado do Pará não tem no mundo uma cultura gastronômica uma culinária tão extraordinária com as peculiaridades dos sabores que só o estado do Pará possui aqui nós temos aqui nós temos uma diversidade diversidade musical diversidade musical com o nosso carimbó com o nosso lundum com o nosso siriar com o nosso brega com o nosso tecno com as nossas aparelhagens que parecia algo tão do hoje mas que há muito tempo já são ritmos que afloram no coração das periferias e que hoje o Brasil tem a oportunidade de experimentar e nós somos muito bairristas aqui acolá tem gente que tenta levar de nós os ritmos mas eles são genuinamente do Pará aqui nós temos uma diversidade cultural religiosa meu caro Márcio que dificilmente outro estado do Brasil possui um estado que é berço da Assembleia de Deus e ao mesmo tempo tem a maior manifestação católica do planeta que é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré este é este é o estado do Pará o estado do Pará da Amarujada o estado do Pará de tantas outras diversidades e eu queria aqui portanto valorizar o seu gesto porque a sua vinda aqui para ouvir esta comunidade certamente renova a esperança de que a cultura amazônida possa ter a dimensão da sua pluralidade da sua diversidade e acima de tudo da sua grandeza queria para encerrar presidente eu não poderia porque não me sentiria bem queria aqui fazer uma homenagem a você Úrsula você que foi secretária de cultura durante esse período do nosso governo obrigado pela tua presença aqui você foi muito importante para que nós pudéssemos você foi muito importante para que nós pudéssemos e aqui eu queria valorizar alguns números presidente queria valorizar alguns números na pandemia na pandemia nós não negamos o vírus aqui na pandemia nós fomos para frente para a consciência com pesquisa olhando com os médicos como proteger a nossa população e teve um instante que nós tivemos que pedir a compreensão da sociedade para que a sociedade pudesse cuidar da sua vida e o governo por um lado olhando para a estratégia de saúde mas também diminuindo os impactos aqui nós ofertamos com recurso próprio do Estado 17 milhões de reais de apoio para os fazedores de cultura que foi o segmento mais sacrificado no período da pandemia foram os primeiros a ter que não poder estar trabalhando e os últimos a poderem voltar Edmilson e nós liberamos 17 milhões de reais para que esse povo não sofresse mais do que já estava sofrendo aqui presidente nós tivemos oportunidade lembrando do seu período quando o presidente da república e nós estabelecemos os editais para democratizar para socializar o acesso e colocamos recursos do Estado foram mais de 10 milhões de reais de recursos próprios do Estado em editais para ajudar os fazedores de cultura aqui presidente a lei semear que é como se fosse a Rua Nê no campo estadual aqui nós saímos de 3 milhões de reais para 15 milhões de reais vai crescendo em 5 vezes o número de recursos para investimentos e apoiamento através de incentivos aqui meu caro Paulo Rocha nós fizemos busca ativa e fomos o único Estado do Brasil a fazer busca ativa para ajudar o acesso a lei Aldir Blanc foram 128 milhões de reais da lei Aldir Blanc para fazedores de cultura deste Estado nós fomos fazer busca ativa presidente foram mais de 700 buscas ativas para 4.500 fazedores de cultura acessar 128 milhões da lei Aldir Blanc portanto são avanços mas que nós sabemos que não é o suficiente e nós temos certeza de que é fundamental a parceria do governo estadual com o governo federal para que nós possamos resgatar a cultura e fazer a cultura da Amazônia aflorar na grandeza do gigantismo do nosso povo e da nossa região viva a Amazônia viva o Pará viva a cultura do nosso Estado muito obrigado gente tem mais surpresa o arraial do pavulagem arrasta multidões e vem aqui para mostrar que está com Lula pela cultura então bora fazer o grito de guerra chamou pavulagem vaqueiro a terra vai tremer chamou pavulagem vaqueiro a terra vai tremer com vocês arraial do pavulagem salve salve o batalhão da estrela lá vem meu boi lá vem pelas ruas de Belém lá vem meu boi lá vem pelas ruas de Belém lá vem meu boi pelas ruas de Belém filmes B você eu vou eu vou e pra te ver dançar balançando score e eu vou te gravar quero dar uma praga no presente não ninguém vai não łościo ai Amém. 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 Lá vem meu boi, lá vem, pela chuva de Belém. Lá vem meu boi, lá vem, pela chuva de Belém. Olha o boi, olha o boi, olha o boi Olha o boi, olha o boi, olha o boi, olha o boi Uma salva de palmas da cultura popular Obrigada Amazônia, salve o arraial do pavulagem, batalhão das três Um, dois, três Gente, é incrível o quanto é contagiante a nossa cultura Eu estou muito feliz de poder estar aqui representando Eu queria também dar um salve para a galera da guitarrada Que também está aqui, uma importância imensa A gente não pode esquecer ninguém E eu queria perguntar, dizer para o presidente Lula Que aqui a gente tem uma dancinha, presidente Que se chama Treme Bora fazer o Lula tremer? Bora! O que vocês acham? Então vai todo mundo na palma, mas não, mão assim Presidente, eu sou uma das representantes da cultura do Tecnobrega E agora eu vou te ensinar como treme o ombrinho, vem Vai, Keila! Vai, 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 vai Gente, o treme, ele não pode o treme por causa do ombrinho, né? Mas a Janja pode Bora, Janja, vem! Tcha-tcha-tin, tcha-tcha-tin Treme! Treme! Treme, 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 treme Treme, 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 treme Ha, 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 ha Uma salva de palmas, Keila! Janja! Começa contigo, vai Chegou o momento Então Chegou o momento mais esperado dessa noite Aqui no Teatro da Paz A hora de escutar o presidente que mais investiu na cultura Na história desse país Aquele que valorizou o MINK e fez as conferências de cultura O homem do povo Que sabe que a cultura é direito básico O presidente da esperança Da volta do MINK Dos comitês de cultura Com vocês Luiz Inácio Lula da Silva O homem do povo Lula, lula, lula Omeu, meu, 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 da Lula, lula Omeu, meu, meu, da Lula, lula Queridos companheiros, queridas companheiras e queridos companheiros, o pessoal de baixo, o pessoal do meio, o pessoal de riba, meu caro governador, companheiro Helder, sua digníssima esposa, meu caro Edmilson, sua digníssima esposa, minha janja, meu caro Beto Faro, se Deus quiser, futuro senador, companheiro Paulo Rocha, Aloysio Mercadante, mestres aqui presentes, representantes da nossa cultura, o Juliano, presidente do PSOL, está aqui, o Márcio do PT, o Randolfo de todos nós. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu estava olhando esse teatro e eu fico imaginando o Jeff Keila, quando é que esse teatro foi pensado. E se as pessoas que pensaram esse teatro imaginavam que um dia os pobres do Pará iriam frequentá-lo. porque é uma coisa maravilhosa. Nós já tivemos uma elite e culturamento melhor do que a de hoje, porque a de hoje ela vai para fora. Ela vai para Nova Iorque, ela vai para Paris, ela vai para Londres, vai para Berlim. Naquele tempo, a elite gostava de coisas chicas, porque estudavam fora, e tiveram a coragem, no ciclo da borracha, não falha a memória, também no estado do Amazonas, de fazer um teatro dessa qualidade. E meus companheiros do PT, eu venho tantas vezes ao Pará, mas vocês nunca me trouxeram aqui. Nunca me trouxeram aqui. Eu vou, desde 1975, eu vou ao Rio de Janeiro, nunca me levaram para colocar o pé na Praia de Copacabana. É só reunião, 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 comício, comício, reunião, reunião. Então, eu quero agradecer, Janja, você e o Márcio, que resolveram fazer o encontro de cultura aqui na cidade de Belém. E eu vou ser curto, porque toda hora que eu levanto, a Janja fala, economiza a voz, economiza a voz. Eu preciso parar de falar um mês para poder recuperar a minha voz. Mas eu queria dizer para vocês a gratidão de receber vocês numa quinta-feira de manhã, que já são uma e meia. Alguns já estão com fome. Então, eu quero agradecer de coração a presença de cada companheiro. E cada companheira aqui presente, porque nós vamos ter que retomar uma discussão muito séria no país. Eu estou dizendo que vocês se preparem, porque uma das poucas razões que eu tenho para ser candidato a presidente da República, outra vez, Helder, e o meu compromisso, que é mais sério do que todos os outros, porque quem nunca foi presidente, pode prometer. Mas eu já fui. Eu já fiz. E eu não posso fazer menos do que eu já fiz. Então, veja o que vai acontecer com a cultura desse país. Se vocês acham que no meu governo a cultura foi bem incentivada ou foi tratada com muito respeito, se preparem, porque vocês vão ter que me ajudar a fazer muito mais. Nós. Porque, veja, eu não posso voltar a presidir o país e fazer menos do que eu já fiz. Eu não posso voltar e fazer igual. Porque é melhor não voltar. Só tem sentido eu estar aqui sendo candidato porque eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Nós temos que recuperar a economia desse país. Nós temos que recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo. nós temos que gerar mais empregos. Nós temos que fazer de tudo um pouco mais. Eu quero fazer mais universidades. Eu quero investir mais no ensino fundamental. Eu quero investir mais no ensino médio. Eu quero investir mais em tecnologia. Eu quero mandar mais jovens estudar para virarem doutores nas melhores universidades do mundo. Eu quero que esse país seja grande. eu quero que esse país seja efetivamente grande e potente quanto nação. Que esse país seja levado em conta na geopolítica internacional. E que esse país seja bondoso e generoso. Que esse país como diz Chico Buarque não fale grosso com a Bolívia e fale fino com os Estados Unidos. Nós temos que falar de forma respeitosa com todo mundo. nós temos que tratar bem todo mundo da forma mais respeitosa e mais generosa. E também na nossa relação internacional a gente atender melhor aqueles que mais necessitam. Porque o Brasil tem uma dívida histórica com a África e nós não podemos pagar em dinheiro. Nós temos que pagar em ajuda em transferência de tecnologia. porque nós somos o resultado do que 350 anos de escravidão fez nesse país. Essa miscigenação que transformou a gente nessa raça bonita. Olha como eu estou bonito. Certamente aqui tem um pouco de sangue africano. Então perceba a confusão que eu estou entrando. Perceba. E eu sou um cara que não me incomoda com as críticas. Eu sou uma pessoa que não me incomoda com vaia. Eu acho que a vaia tem o mesmo valor do aplauso. O mesmo valor. A gente só tem que ter um quesinho a mais. Quando a gente for vaiado a gente pensar se quem está vaiando tem razão ou não. E normalmente a gente deixou de fazer alguma coisa. Normalmente a gente não cumpriu com aquilo que a gente prometeu. Então eu não posso mais prometer. Eu tenho que fazer. Então o que eu quero dizer para vocês. a gente não vai achar um Gilberto Gil todo dia para colocar no Ministério da Cultura. A gente não vai achar um Juca Ferreira todo dia para colocar no Ministério da Cultura. Eu vou ter que achar a gente melhor. Melhor. Mais ousada. E é por isso que eu estou propondo não só recuperar o Ministério da Cultura porque a cultura no Brasil as pessoas que tratam da cultura sabem disso se dependesse de alguns governantes seria uma secretaria do Ministério da Agricultura ou quem sabe uma secretaria do Ministério da Pesca porque ele já foi do esporte já foi da educação como se a cultura fosse uma coisa menor que ela precisasse estar sustentada num braço de outra função qualquer. Nós temos que levar em conta que a cultura de um país e a cultura de um povo é uma das coisas mais importantes e é o que dá para nós civilidade nacionalidade e dá respeito. É preciso parar de tratar a cultura como gasto. Ah, eu gastei 20 milhões eu gastei 30 milhões você não gastou você investiu 30 milhões em cultura. Essa é a mudança chave que nós temos que ter e entender a cultura como instrumento da economia brasileira. A cultura ela pode gerar muitos empregos mas muitos empregos cada vez que você convoca um show por menor que ele seja tem 10 pessoas arrumando o sol 10 arrumando eletricidade 10 cuidando da caixa de sol 10 batucando alguma coisa eu acho que gera mais emprego do que as indústrias mesmo. Gera muito mais emprego e gera prazer gera alegria gera conhecimento então nós vamos retomar o Ministério da Cultura e vamos efetivamente o que eu quero valorizar é que nós vamos criar comitês estaduais de cultura porque tem uma coisa que eu não posso dizer que vou fazer porque não vai depender do Presidente da República depende do Congresso Nacional é que não é mais possível no século 21 a gente ter as emissoras de televisões retransmissoras das matrizes que normalmente estão em São Paulo ou Rio de Janeiro que não tem programação estadual uma televisão uma televisão ela é retransmissora de uma outra televisão ela só tem meia hora de manhã pro jornal meia hora no almoço pro jornal e meia hora tarde pro jornal ora meu Deus do céu por que que não tem a programação com os artistas locais durante um período da tarde ou da manhã quantos artistas a gente iria valorizar por que que a cultura desse país não pode ser nacionalizada por que que não pode você não sabe de quantas vezes eu tentei levar o carimbó pra mostrar pra visitantes estrangeiros que eram Itamaraty mas não pode você tem que fazer uma concorrência você tem que fazer uma concorrência você sabe quantas vezes eu tentei comprar artesanato do nordeste pra dar pras pessoas sabe que frequentavam o Brasil e não pode porque tem que fazer licitação olha como é que eu vou fazer licitação se só tem um artista que produz uma única coisa e eu quero dar aquela coisa eu não posso fazer licitação de um eu as vezes pedia pro Sebrae me dar de presente ou pedia pra algum governador da Bahia dar um presente pra mim poder doar as pessoas você não sabe quantas vezes eu tentei levar um frevo pra que um chinês visse um frevo pra que um japonês visse um frevo mas eu percebo que nem o Brasil conhece o frevo é uma coisa que está em sabe interna em Pernambuco como o carimbó está externo aqui no Pará não é aceitável que a gente não tem uma política de nacionalização da raciocultura por que que as grandes cadeias de televisão não mostram os artistas do Pará os artistas de Pernambuco os artistas da Bahia sabe as danças as músicas a pintura isso precisa ser mostrado o Helder me disse que tem aqui a Bienal eu sou a sua tia toda vez que me troca o microfone me dá um pior ontem me deram o microfone eu achei bom como eu sou candidato a presidente o meu microfone vai ser o melhor e eu comecei a falar aí o povo começou a gritar eu falei porra não querem que eu fale não eles não estavam ouvindo vocês viram quando eu fui falar o rapaz me trouxe o microfone novo eu falei porra isso é só presidencial eu estou falando que não posso errar que eu não posso fazer menos e você me dá o microfone que as pessoas me ouvem menos mas então a cultura ela vai ganhar força no próximo possível mandato nosso na presidência da república ela vai ganhar força porque nós precisamos mostrar ao Brasil inteiro o que nós somos eu adoro a cultura de São Paulo eu adoro o axé da Bahia eu adoro o samba do Rio de Janeiro mas não é só isso tem muita coisa no Brasil inteiro se você visitar as regiões mais pobres do estado de Minas Gerais e você for no Vale do Jequinhonha você vai ver uma cultura exuberante que ninguém sabe porque está lá confinada só vai ser exporta se alguém for lá e comprar então o que eu quero fazer como eu não posso fazer menos viu Ana Júlia eu tenho que fazer mais eu tenho que investir mais e tenho que transformar a cultura sabe numa numa atividade econômica altamente rentável para quem produz a cultura para quem faz não é para um empresário não é para uma cadeia de televisão é para o artista é ele que pensa é ele que escreve ele que faz a dança ele que canta ele que pinta é ele que tem que ganhar dinheiro então nós vamos ter esse é um compromisso gente que eu estou assumindo porque eu já tenho 76 anos de idade energia de 30 eu não vou falar que eu tenho o teusão de 20 porque vocês podem ficar com dúvida mas se eu não tivesse eu não tinha casado eu casei dia 18 de maio faz só dois meses que eu casei três meses sabe então eu não iria fazer uma desventura ao invés de uma aventura mas na verdade eu estou é com tesão de provar que esse país vai dar certo vocês estão lembrados vocês estão lembrados que quando nós pegamos o país em 2003 ele tinha uma dívida externa grande o Brasil não conseguia sequer pagar suas exportações o que é que a gente fez a gente além de pagar a dívida ainda construímos uma reserva que hoje está em 370 bilhões de dólares 350 no governo da Dilma chegou a 380 bilhões de dólares coisa que o Brasil nunca teve porque o Brasil sempre foi subserviente a gente pegou uma dívida pública de 60.5% do PIB a gente entregou com 39% a gente pegou uma inflação de 12 entregamos com uma inflação de 4,5 a gente pegou um país com quase 10% de desemprego entregamos um país com 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada com direito a férias com direito a décimo terceiro com direito a descanso semanal remunerado e com direito a indenização ao quanto fosse mandado embora ou com direito do fundo de garantia isso incomodou uma parte da elite brasileira que não o trabalhador não pode ter direito porque isso é custo o Brasil ele tem que trabalhar barato ele não precisa ter registro não precisa o trabalhador ou gosta de trabalhar por conta própria obviamente que até eu gostaria de trabalhar por conta própria mas enquanto você não consegue ser um empreendedor sabe vencedor você quer um emprego fixo porque você quer a garantia de que você vai levar para casa o leite o pão a carne o feijão o arroz vai pagar o aluguel vai pagar a conta de luz vai pagar a conta d'água vai poder comprar gás a gente quer isso todo mundo necessita disso é o que todo mundo sonha é o que todo homem sonha e é o que toda mulher sonha a gente quer tranquilidade a gente quer certeza de que a gente vai deitar todo dia com a barriga cheia e vai levantar todo dia tomando um belo café da manhã com belo pão com manteiga se tiver queijo é isso que nós desejamos o que nós queremos qual é a mulher que não quer ver o seu filho sabe comer bem e bem vestido para a escola com a roupinha nova cheirosa um sapato novo por que que a gente não pode isso por que que a gente está empobrecido a gente pegou o país o Brasil era a décima segunda economia do mundo deixamos esse país sendo a sexta economia do mundo agora retrocedeu para a décima terceira economia do mundo então se fala mercado 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 o que me interessa é aquele que as mulheres vetam para comprar comida e que muitas vezes não conseguem levar aquilo que ela tem o direito de levar então eu estou nessa briga e é por isso que eu não fico velho porque quem tem uma causa não fica velho você precisa encontrar uma motivação para cada dia todo dia você tem que acreditar levantar acreditando que é possível fazer alguma coisa que você tem uma coisa nobre para fazer se você fica aposentado e levanta todo dia sabe coçando a virilha sabe e cuspindo não sei onde ou vai pumbar jogar dominó ou sabe não dá certo a vida assim a vida é motivação eu tenho que encontrar motivação todo dia e a minha motivação é consertar esse país outra vez e eu estou convencido que a gente vai consertar eu estou convencido que a gente vai consertar a gente vai readquirir o respeito no mundo os americanos vão nos respeitar porque no nosso governo será abolido o complexo de vira-lata no nosso governo nós vamos querer ter uma relação civilizada com todos os países do mundo porque o Brasil não tem contencioso o último contencioso foi que a guerra do Paraguai e esse genocida agora que fica brigando com Cuba brigando com Paraguai brigando com a Venezuela brigando com a Nicarágua brigou tanto com a Venezuela que quando não teve sabe quando não teve oxigênio em Manaus foi a Venezuela que salvou muita gente de não morrer afogado fora da água o Brasil não precisa disso gente o Brasil não precisa ser grosseiro o Brasil não tem que ofender ninguém o Brasil tem interesses internacionais você tem que tratar os outros bem porque ele também tem interesse internacional para que a coisa deixe certo eu tenho orgulho de ter sido o único presidente desse país a ser convidado em todas as reuniões do G8 eu tenho orgulho de ser convidado para criar o G20 e tenho orgulho de ser o único país do G20 que fez superávit primário durante todo o tempo de governo por isso é que eu não aceito a ideia de criar uma lei de teto de gasto teto de gasto é o compromisso moral que a gente tem com esse país a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada mas é preciso saber o que é gasto que é investimento para a gente não ficar tudo é gasto tudo é gasto você vai fazer uma reunião do ministério você junta o ministério para discutir o orçamento a Luísa Mercadante participou do governo você participou do governo antes de fazer uma reunião para discutir o orçamento você fala vamos colocar um pouco de dinheiro na cultura é gasto vamos colocar um pouco de dinheiro na universidade é gasto vamos investir na escola técnica é gasto nós temos que investir para melhorar sabe a escola quando eu cheguei na presidência tinha uma prova Brasil para medir a qualidade da educação no Brasil vocês conheceram o ministro era o nosso amigo meu amigo também Paulo Renato que foi reitor da Unicamp gente sabida GPS gente sabida sabe que a prova Brasil era uma prova uma amostragem de 400 mil pessoas só para saber se a aula estava boa pois quando eu entrei em Haddad a gente começou a fazer a prova para todas as crianças desse país para saber se ele estava aprendendo para saber se a gente não tinha que melhorar então gente nós vamos ter que voltar para fazer uma revolução nesse país não precisa dar um tiro de meus é uma revolução de compromisso é uma coisa que a gente faz com o coração porque para cuidar de pobre não basta ser sabido na cabeça é preciso ser sabido no coração ter sentimento é preciso se você veja nós seres humanos aqui deve estar cheio de especialista eu considero eu pessoalmente eu sou 80% emoção e 20% razão eu sinto as coisas que eu falo eu sinto quando eu vejo a cara de uma pessoa eu não consigo falar sem olhar na cara de uma pessoa porque eu quero ver a reação dela eu quero ver como é que ela está se comportando porque eu não posso falar se a pessoa não está entendendo Paulo Freire dizia se você falar uma vez e a pessoa não entender é porque a pessoa é burra se você falar a segunda vez e a pessoa não entender ela ainda é burra mas se você falar a terceira vez e as pessoas não entenderam burra é você porque ninguém pode falar três vezes e as pessoas não entenderem então tem que mudar o jeito de falar queridas companheiras e companheiros esse jovem de 76 anos nunca teve tanta disposição de provar mais uma vez que um torneiro mecânico é capaz de fazer por esse país o que a elite brasileira não sabe não quer e nunca fez que é dar cidadania ao povo pobre o povo pobre não precisa ficar vivendo de favor a gente quer a gente quer ter orgulho a gente tem amor próprio qual é a mulher que não gosta de tratar sabe é importante que os homens saibam a mulher é muito engraçado porque a mulher trabalha em casa pra caramba ela lava a louça lava a cozinha lava a banheiro que o cara sujou lava a roupa da criança todo dia aí eu enxergo pergunta pro cara sua mulher sua mulher trabalha não e às vezes ela também fala não porque ela ela está condicionada de que o trabalho maçante chato pra cá frente que é o trabalho de casa não é trabalho então a mulher está ocupando um espaço muito grande no mercado de trabalho isso é maravilhoso mas o homem ainda não está ocupando esse espaço na cozinha é preciso é preciso que a gente estabeleça essa parceria com as nossas companheiras porque senão a gente não vai ver o novo mundo que a gente sonha vai surgir um novo homem vai surgir eu lembro do meu irmão meu irmão Frechico meu irmão Frechico era do partido comunista brasileiro grande Frechico o cara que me colocou na política quando começou a cair o muro de Berlim eu brincava muito com ele porque eles eram antipetistas mas eu brincava muito com ele ele falava você vai ver vai nascer um novo homem vai nascer um novo vai cair o muro de Berlim mas você vai ver que vai nascer um novo homem aí quem foi que nasceu o Boris Yeltsin não é possível gente então a gente fala tanto no novo mundo sabe a gente fala na nossa modernidade na nossa parceria eu quero saber quem é que vai todo dia para a cozinha ajudar a mulher a cozinhar ajudar a mulher a lavar a louça ajudar a limpar o banheiro arrumar a cama eu quero saber porque senão a gente está sendo o mesmo do século XVIII vocês percebem então isso é cultura isso é cultura a gente compartilhar as coisas dentro de casa é uma obra de arte que nós temos que fazer então companheiros é o seguinte meus queridos companheiros eu vou parar de falar para dizer para vocês uma coisa a gente nunca sabe se vai ganhar porque eleição e mineração a gente só conhece depois da apuração eu 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 estou nessa eu estou nessa porque a minha causa é recuperar esse país eu não me conformo eu não me conformo de um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo tem 33 milhões de pessoas passando fora eu não me conformo de um país que é o primeiro produtor de proteína animal do mundo tem gente na fila do açougue para pegar o maldito osso ou ter pessoas pegando carcaça de frango não é possível a gente aceitar uma humanidade que produz alimento para todos 7 bilhões de seres humanos até 900 milhões de pessoas que vão dormir todo dia sem ter o que comer eu sei o que é isso companheiros porque já passei muita fome eu sei o que é isso a fome é uma coisa que não dói quem está conversando com a gente não vê que a gente está com fome às vezes a lombriga maior está comendo a menor a bichinha parece a sucuri querendo pegar sabe o cara lá da novela e as pessoas não sentem então nós que temos que comer nós temos que estender a mão para aqueles que não tem nós temos que voltar a ser solidários generosos ou seja nós não podemos aceitar deixar de ser seres humanos e virarmos algoritmo não podemos gente nós temos que ter sentimento nós temos que ter sentimento nós temos que ter compaixão com os nossos irmãos nossas irmãs que pode menos que gente e quem pode fazer esse país dar o salto de qualidade se não vocês representantes da cultura se não vocês que vão falar com milhões de pessoas todos os dias em teatro cinema rádio televisão na rua porque cultura também não precisa ter lugar porque precisa ter só o espaço para a gente praticá-la então gente muito obrigado muito obrigado sabe por tudo que vocês estão fazendo e se preparem se preparem para construir o comitê de cultura que esse país vai fazer a maior revolução cultural sabe que esse país já conheceu e a nossa revolução cultural não será queimada de livro será aumentar a produção do livro aumentar a leitura de livro para que as pessoas possam saber o que acontece no mundo no nosso país um abraço querido Helder obrigado querido de milso obrigado querido sabe Paulo Beto Faro muito obrigado Keila muito obrigado de coração e um abraço a noite a noite vai ter um ato público a noite vai ter onde que é o ato público Marília 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 Antigamente Antigamente era na rua agora tá cheio que é Marília 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 de qualquer forma a partir das 18 horas é isso aí vocês vão ver o Emílson falar sem perder tempo gente um beijo no coração um beijo no coração de todo o governo e até amanhã se Deus quiser ah e tem mais uma novidade tem mais uma novidade que eu não falei um salve ao nosso ancião e o que ainda tem mais uma novidade que eu não falei eu vou criar eu vou criar o ministério dos povos originários e o ministro o ministro não será um branco como eu será um indígena homem ou mulher pra que a gente possa valorear pode ser um quilombola sabe nós vamos valorizar outra vez a mulher vamos criar um ministério com força para as mulheres chega de falar bem das mulheres e tratá-las mal nós queremos dar às mulheres a visibilidade que ela precisa na prática e na teoria por isso gente um beijo um beijo obrigado a todos vocês que compareceram aqui aos mestres como salve ao mestre laurentino nosso ancião da nossa música da olhada 96 do Brasil 100 anos de história um abraço um abraço um abraço um abraço obrigado a cena cultural de Belém do Pará obrigado a todos os comentadores da cultura desse estado vamos nos fortalecer dar as mãos para eleger em 2022 Lula presidente e a derrubada do fascismo meu coração é vermelho de vermelho vive o coração tudo é garantido após a rosa vermelhar tudo é garantido após o sol vermelhecer vermelho no curral a ideologia do folclore é vermelho vermelho a paixão o fogo de artifício da vitória é vermelho o fogo de artifício o fogo de artifício o fogo de artifício Obrigado.